Uma das grandes estrelas do atual futebol mundial. Muitos consideram até o melhor jogador na atualidade. Tem o Kaká, tem o Cristiano Ronaldo, mas o Messi, o que ele vem jogando não é brincadeira. Vamos lá, a primeira cobrança dele já deu trabalho para o Keller. Esse aí pega muito bem na bola, hein, Lofredo? Ah, pega bem na bola, um bom cobrador. O Keller vai ter que fechar o gol aí para tentar superar o seu adversário. E o Messi precisa passar o Borghetti e o Rafa Marques. Precisa conseguir pontos, precisa fazer um gol de uma boa distância. 21 metros. Para os Estados Unidos. Está aí o Messi cobrando. Bona desviou, ficou na mão do goleiro americano. Segunda cobrança de 21 metros. Bona. O Keller já vai para a terceira distância, hein, né? Ele ainda tem duas cobranças dessa distância aí, dos 25 metros. Mais uma de 30 metros e mais a bola de ouro. No cantinho, o Keller. Mais uma cobrança do Messi. Grande momento desse desafio das estrelas. O argentino Messi, agora bateu na barreira. Está em branco aí do Messi. Agora ele vai para o tudo ou nada. Vai ter só mais uma cobrança de 30 metros e a bola de ouro. Será que a presença do Borghetti vai fazer um mal para o Messi ou não para o Messi? Tomara que a presença do Borghetti faça muito mal para o Messi quando necessário. Nessa brincadeira, não tem muito problema. Mas quando o Brasil enfrenta a Argentina, tem que fazer mal sim. Quando for para a valer, olha só que cobrança o Keller. Faz uma defesa excepcional. Foi a melhor cobrança de longa distância. E incrível, né? Porque o Keller, mesmo com essas grandes defesas contra o Messi, ele levou um gol do Rafa Marques. Então ele está em desvantação. Todos estão se classificando entre os goleiros. E o Rafa Marques e o Borghetti estão se classificando entre os jogadores. Olha o Messi. Bola desviou na barreira, nem foi na direção do gol. O Messi passa em branco, se despede da competição. O Lionel Messi perdeu sua última oportunidade. Ele até tentou numa distância curta. O Borghetti está em branco, liberando o sábado. E a cobrança em torno de defesa. O Rafa Marques e o Messi espira também. Entrando essas pautas, para a gente ver quem é o melhor cobrador de pautas do mundo. Aí o Borghetti corresponde a uma distância. Olha a cobrança dele. Faz o final da competição. E entre esses convidados, a gente tem o Messi e o Ronaldinho Gaúcho. Olha a tela a cobrança do Borghetti. Vamos aí para a seleção brasileira. Costuma deixar a marca dele. Outra cobrança muito boa. No final, façam os dois melhores da fase final para a chamada decisão. E aí serão somente dois jogadores na decisão, cobrando palco. 37 anos, goleiro atualmente do Fogs mal. 25 metros, já cobrou dos 18, dos 21. Agora pegou mal na perda também. E olha o Ronaldinho. O mais aplaudido, o Ronaldinho Gaúcho. E aí o Lufrante falou que é habilidade, aliado, o treinamento. A habilidade não falta para o Ronaldinho. Você está treinando palco ou não? O Ronaldinho. O final. O Jornalinho não faz contato ao serviço do Ronaldinho, que é algumas duas portas. Mas o Ronaldinho disse, eu quero jogar. Seja no Barcelona, em qualquer outro clube. Eu quero jogar, eu quero voltar. Atividade, né? Volcar a treinamento. O nome até da CBF, o Ricardo Teixeira já tinha declarado que o Ronaldinho jogaria. Mas aí o Barcelona disse, não, que tem contrato a cumprir. Não vai ser liberado. Vamos ver. Vamos lá para o Ronaldinho. Primeira cobrança de 18 metros. David James é o goleiro, hein? O inglês. Aí ele cobra em cima da barreira. A distância, ele pode arrumar a bola onde ele quiser. Um pouquinho mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mais para o centro. Olha, e a cobrança passou muito perto. E olha, se a bola vai na direção do gol, entra o James. Não tinha muito o que fazer, não. O goleiro em frente, a bola desviou na barreira. Se não desvia, passa um pouquinho ali. Também passa um pouquinho, alguns centímetros assim. O Ronaldinho, o Jornalinho, o Jornalinho, o Jornalinho, o Jornalinho. E os cobranças também, mais uma vez, em cima da barreira. Ele está tentando o ângulo direito do goleiro James. Ao ver o desafio das estrelas. E o Ronaldinho só acerta na barreira. Até agora... Bom, dessa vez ele já vai para os 25 metros. Também é o seguinte, cada vez que fica mais distante, a pontuação aumenta, no caso de um gol. Vamos lá, olha a visão do Ronaldinho, que o Ronaldinho tem. O engolero inglês James, David James. Olha, já cobrou-se no cantinho, essa passou perto de novo. Agora o Ronaldinho vai para a última distância, em 30 metros da distância da bola por gol, exatamente naquele ponto. E aí é sem barreira. Vale uma pontuação de 30 pontos. Ele bateu rasteira. O Ronaldinho não tem nenhuma. O jogo abre de alto. O governo tem um ativado de 15 pontos. Se ele tivesse um gol agora, não tem uma cobrança de ouro. Ele tem um gol e chegaria a 30 pontos. E a cobrança é em cima da barreira. Na verdade, a distância foi 25 metros. É, 25 metros, exatamente. Arriscou bastante o Ronaldinho na última cobrança e agora é hora. O Ronaldinho faz muito sucesso e vem aí para a delírio da torcida, Rafa Marques. Aí, quase no meio do gol, Keller. Olha a cobrança, Rafa Marques, fazendo o gol da distância de 25 metros, hein? Olha, são 20 pontos para ele e ele passa a ser um dos candidatos a chegar à decisão. Não tem barreira nessa fase final, hein? Olha a cobrança e um belo gol do Rafa Marques. Bateu o Morghetti e o Rafa Marques. Aí ele vai para a segunda cobrança. E acaba tocando na trave a bola. Não entra, Rafa Marques. Ele pede. Vamos lá, Rafa Marques pede direito. Gol! Rafa Marques fica com o título. Vence o desafio das estrelas. Rafa Marques.